Fala galera que vai fazer a prova da Polícia Civil do Espírito Santo Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos E meu objetivo hoje é trabalhar com vocês dezenas de questões da Banca Ibad Pra gente já ir conhecendo como que o examinador pensa, como que ele trabalha De acordo com o conteúdo programático proposto no edital Então galera, vem comigo Vamos nessa, vambora Sempre que for tomar um remédio tem que ler a bula Sempre que for fazer uma prova tem que ler o edital Então noções de sistema operacionais Windows, edição de texto, planilha e apresentações Microsoft Office Redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet Programas de navegação Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge Correio eletrônico, Outlook, Thunderbird Sites de busca e pesquisa Google, Bing, Yahoo Conceitos de organização e gerenciamento de informações Arquivos, pastas e programas Windows Segurança da informação, procedimentos de segurança Noções de vírus, órgãos e pragas virtuais Aplicativos para segurança Antivírus, firewall, antispyware, etc Procedimentos de backup Bom, vamos para a primeira questão da Prefeitura de Rio Branco Qual dos seguintes tipos de arquivos é mais adequado para armazenar dados tabulares em uma planilha eletrônica? Essa é uma questão até interessante Por quê? Esse tipo de arquivo ele vem se tornando cada vez mais comum Para a importação e a exportação de dados Qual a relevância disso para a polícia? Imagina Ainda é hora de aprender, né? Então Eu vou jogar aqui, ó Segurança Pública Estatística Eu vou pegar dados estatísticos Do Rio de Janeiro Por quê? Porque eu já conheço esse arquivo Então Eu vou buscar Estatística de segurança pública do Rio de Janeiro Eu vou baixar A série histórica mensal Por área desde 1º de janeiro de 2003 Então aqui tem 20 anos De estatística E esse arquivo, se vocês observarem É um arquivo CSV Esse arquivo CSV Por definição É um arquivo de texto separado por vírgulas Se a gente abrir esse formato de arquivo Num bloco de notas da vida Abrir com bloco de notas Vocês vão observar Que a gente tem As colunas Separadas por ponto e vírgula E os dados das linhas Se eu der um duplo clique nesse arquivo O Excel já entende O arquivo CSV Ele já abre As informações no formato de uma tabela O CSV É um formato de arquivo Que vai ser utilizado para Importar uma tabela Importar E exportar Então Eu preciso que vocês compreendam Quando o examinador fala O formato tabular Ele está colocando um formato de tabela Eu posso vir aqui no bloco de notas E colocar Nome Tab Idade Tab Telefone Renato Tab 46 Tab 8412000 Eu estou inventando aqui dados Somente para que? Para criar um arquivo CSV E mostrar para vocês Que eu vou conseguir abrir Como uma tabela Eu vou salvar esse arquivo Na hora de salvar Eu vou escolher um nome E vou colocar aqui Dados.csv Vou salvar na minha área de trabalho Legal Agora no próprio Excel Eu posso importar esse CSV Que eu acabei de criar Eu posso vir aqui em dados Obter dados Do arquivo CSV E Eu vou procurar na área de trabalho O arquivo que eu acabei de criar Ele vai perguntar Qual o delimitador que foi usado Para separar as colunas No meu caso O delimitador foi a tabulação Poderia ser a vírgula Poderia ser o ponto e vírgula E aí Carregando os dados Eu tenho A tabelinha que eu criei lá no bloco de notas Importada dentro do Excel Então O CSV É um formato hoje Muito comum Para exportar e importar dados Estruturados Tabelas Que são esses dados tabulares Por isso O gabarito aí é o que gente Letra D de delta Agora Comentando as demais alternativas TXT É um formato de texto puro Texto simples Sem formatação É o padrão Do acessório chamado bloco de notas Bloco De notas DOC DOC É a extensão do Word Até a versão 2003 Atualmente A extensão É DOCX PDF É um arquivo portável Da Adobe E EZER É um arquivo Executável Um programa Entendi Então O mais adequado Para dados tabulares Dados em tabelas Em uma planilha eletrônica Para que eu possa exportar e importar CSV Observem que o próprio Excel Vincula a extensão CSV De modo que ao dar um duplo clique Ele já abra dentro do Excel Isso Desde que você tenha Esse programa instalado na máquina Né Bom Vamos para a próxima questão Bora Das alternativas abaixo Assinale a que corresponda A um exemplo de antivírus E aí Microsoft Imagine Não Sublime Text Não Sandbox Não Oracle Banco de Dados Não Casper Sky Sim Casper Sky Mecafi Avast Avira Os programas da Norton Norton Antivírus Agora Por que a gente não costuma mais usar Esses programinhas Antivírus Por que? Porque o próprio Windows Traz Consigo O Defender Microsoft Windows Defender Antivírus O Defender É uma central de segurança Que vai trazer antivírus Antispyware Vai trazer Firewall Então O próprio sistema operacional Hoje Já tem Um antivírus Originário Nativo E aí a gente Muitas vezes Acaba Não precisando Comprar Ou baixar Antivírus de terceiros Beleza? Gabarito da questão Letra A Vamos para a próxima Vamos para O navegador O navegador é o programa que dá acesso aos sites hospedados na internet Tanto em computadores quanto em dispositivos móveis como celulares e tablets Aí a gente tem o Google Chrome, Opera, Firefox e Safari Os quatro são navegadores Então essa questão é bem instrutiva Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox e Safari São quatro navegadores atuais Gabarito letra B de Bravo Percebam que é necessário conhecer os navegadores Não necessariamente você vai decorar todas as interfaces, todos os botões Os atalhos de teclado já tendem a ser comuns As funcionalidades idem Você precisa conhecer os nomes Então da mesma maneira que ele cobrou nessa questão navegadores Em outra questão eles podem cobrar o correio eletrônico E aí você precisa saber que a gente tem o Outlook, por exemplo O Mozilla Thunderbird É um programa cliente de correio bastante popular Dentre outros Legal, vamos para a próxima Bora No Microsoft Excel o atalho Ctrl T é usado para Bom Essas questões que a gente está trabalhando são questões muito novas Essa prova ainda está em fase de recurso Inclusive eu fomentei recurso para essa questão Porque ao meu ver ela não tem gabarito Lógico que eu marcaria a opção de criar tabela Mas o Ctrl T no Excel em português é para selecionar tudo Por que o examinador criou essa questão? Porque ele jogou provavelmente no Google Ele consultou a página de suporte do Google Só que o suporte do Google muitas vezes é em inglês E ele só, o navegador traduz para o português Mas ele preserva os atalhos em inglês Então o Ctrl T corresponde a criar tabela No Excel em português A gente não usa Ctrl T A gente usa Ctrl Alt T Para criar tabela Ctrl T para selecionar tudo Então eu vou colocar uma observaçãozinha do lado Sublinhado vai ser Ctrl S Ou, muito importante Ctrl 4 Por que é importante? Ah, porque banca pequena adora atalho E aí, Ctrl 1 Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4 e Ctrl 5 no Excel Passam a ser atalhos relevantes O Ctrl 1 é formatar célula Ctrl 2 é negrito Ctrl 3 é itálico Ctrl 4 é sublinhado E o Ctrl 5 é taxado São atalhos Que, inclusive, são redundantes A gente tem várias formas de fazer a mesma coisa O negrito pode ser Ctrl N O itálico é Ctrl I O sublinhado é Ctrl S Recortar é Ctrl X É só lembrar da tesourinha Salvar é Ctrl B De boia E itálico é Ctrl I Ok? Então, criar tabela É Ctrl Alt T Se eu estivesse fazendo a prova Eu marcaria a letra C Até por exclusão Mas O recurso é válido A gente espera que essa questão seja anulada Ok? Ctrl T no Word e no Excel É para selecionar tudo Legal Vamos ver O nome de arquivo O nome de arquivo não pode conter alguns caracteres Essa é uma questão clássica para concurso Quem estuda comigo não pode errar Se errar, fala que estudou no concorrente Porque para lembrar desses caracteres não imprimíveis A gente tem um bonequinho assexuado Como é que é? É um não binário Olha comigo aí Vamos desenhar um boneco não binário Esse é o bonequinho Olha que boneco simpático Então não pode desenhar esse bonequinho no psicotécnico Se mandarem desenhar uma pessoa Não pode ser um bonequinho desse Mas para passar na prova E acertar os caracteres não Os caracteres não permitidos Para nomes de arquivos ou pastas A gente usa esse bonequinho Observa Perna esquerda é a barra Perna direita é a contra barra O corpo é o pipeline O braço esquerdo é o sinal de menor O braço direito é o sinal de maior O dois pontos Asterisco é como se fosse um emoticon para um beijinho O cabelinho são as aspas E o sexo Uma interrogação Então o nome de arquivo não pode conter a interrogação Gabarito letra B Professor pode ter ponto final? Ô meu filho tem ponto final aqui? Não Então pode Qualquer caractere que não esteja desses nove É permitido Só esses nove são proibidos Então pode ter travessão Pode ter colchete Pode ter ponto final Pode ter exclamação Pode ter arroba Pode ter tralha O que não pode são esses nove Entendi Gabarito aí Letra B De bravo Vamos para a próxima Questão interessante Até quantos caracteres pode ter o nome de um arquivo no sistema operacional Windows 10? Essa questão Ela deixa muito o candidato surtado Até porque mudou Do Windows 7 em diante A gente passou a ter 260 caracteres Para o nome completo Incluindo o caminho 260 para o nome completo Incluindo o caminho Como assim? Se eu tenho um disco rígido Se eu tenho um disco rígido Se eu tenho dois pontos Contra barra Usuários É uma pasta Renato É uma subpasta Documentos É uma subpasta Subsubpasta Aí eu tenho um arquivo Aula De info Ponto pdf Observem que Aqui Eu já estou gastando 30 caracteres Então Esse nome de arquivo Pode ser um nome grande Mas Eu vou ter que complementar Eu vou ter que somar E isso tem que dar um total de até Tem que ser menor ou igual A 260 Repete Quando a gente fala Quantos caracteres pode ter um nome de arquivo A gente pensa nessa partezinha aqui Só que No Windows 10 Quanto mais interno Tiver o nome do arquivo Tiver o arquivo Menos caracteres haverá para o caminho Uma coisa é Se eu salvar na raiz Outra Se eu salvar Numa pasta Numa subpasta Numa subsubpasta Por que? Conforme o caminho aumenta A quantidade de caracteres disponíveis Para o nome Diminui Então São 260 bytes De 260 caracteres Para todo esse caminho Gabarito da questão letra B de bravo Ok? Vamos para a próxima? Vamos embora Em qual guia do Word É possível encontrar o grupo Configurar página? O Word é uma matéria de decoreba E você Candidato Tem que começar a decorar Ah, não consigo decorar Ah, arruma mnemônicos No Word A gente tem o parei Parei Lá Decore O que é isso? É o mnemônico para gravar as guias Parei Página inicial Arquivo Arquivo Revisão Exibir E inserir Layout Design Correspondências E referências Essas são as guias Do Word Se você quiser decorar as guias do Excel Aproveita o embalo Está com o caderno aberto aí? Então Anota comigo No Excel A gente vai ter O mesmo parei Igual? Igual Para onde? Lá Mesma coisa O que vai mudar? O Word É decoreba E o Excel O Excel é foda No Excel A gente não tem decore A gente tem Fórmulas E dados Página inicial Arquivo Revisão Exibir Inserir Layout Da página Tem esse complementozinho Da página Fórmulas E dados O Excel É foda Bom A nível de decorar Decorar Prioriza o Word E As questões Elas vão mostrar Para vocês As prioridades Porque é difícil Gravar tudo De tudo Eu particularmente Gravei tudo De tudo Mas eu só faço isso Só dou aula de informática De TI E são décadas Dando aula Então eu acabei gravando Mas eu não posso exigir De você Que grava tudo De uma hora para outra Por isso Você vai priorizar No Word Decora página inicial Depois Decora Layout E inserir Vai Começando Com página inicial Beleza? Vamos lá Vamos voltar No Word É possível encontrar O grupo Configurar página Na guia layout Configurar página Está na guia layout Nada de desenhar Design Tem outros grupos Temas Marca d'água Página inicial Ah, esse é o mais importante Tem área de transferência Fonte Parágrafo Estilo Edição Então Vamos começar A memorizar Como Tem que ser uma coisa De cada vez Primeiro Decora as guias Então começa lá Com parei lá Decore Parei lá Foda Depois que decorar as guias O que tem dentro De página inicial? Ih Área de transferência Fonte Parágrafo Estilo Edição Decorou página inicial O que tem dentro De inserir? Ih Página Tabela Ilustrações Cabeçalho Link Cabeçalho Link Texto Página Tabela Ilustrações Cabeçalho Link Texto E assim Vai gravando Vamos para a próxima E símbolo Analise a imagem E responda Onde está esse ícone Pesquisador Há muita gente Nem sabe o que é isso De fato Só quem trabalha Com Artigos Acadêmicos Científicos É que vai Se preocupar Com essa funcionalidade De pesquisador Na verdade Tudo aquilo Que tem relação Com monografia Dissertação TCC Artigo Está na guia Referências Então Se eu começar A pensar Em coisas Da monografia Como Índice Sumário Índice Bibliografia Nota de rodapé Nota de fim Citação São todos São todos Elementos Contidos Na guia Referências Então Vamos para o Word Vamos Vou abrir aqui o Word Observem comigo aqui Vou abrir um artigo Peguei um artigo Eu quero Eu quero Ir lá em pesquisadora Pesquisador Pesquisa ao mesmo tempo Que escreve Encontre fontes Citáveis Citações E imagens Construiremos Uma bibliografia Para você Então Eu vou digitar aqui Alguma coisa Sobre Vou colocar Renato Dos Santos da Costa Para ver se ele Acha Alguma coisa Não Não achou nada Beleza Não achou nada Ah Eu quero Citar O PAG Eu posso Colocar O pesquisador E ele vai Me mostrar aqui Alguns Artigos A intenção Aqui Vai ser Trabalhar Com Pesquisa Você pode Digitar um trecho De texto Que você queira usar Como pesquisadora Vou voltar Ao item Pesquisa ao mesmo tempo Em que escreve Encontre fontes citáveis Citações Imagens E eu estou querendo Que você associe Realmente A quem A pessoas Que são pesquisadores A conceitos Para que a gente Possa usar No texto E na bibliografia Legal Então essa é a intenção Do pesquisador Ele está na guia referências Por isso Gabarito É o que? Letra D de delta Vamos para a próxima? Bora Segurança da informação A biometria Biometria É onde a gente Bota o dedão Hoje em dia tem A biometria Se popularizou muito Até para entrar Nas residências Muitos já dispensam O uso de chave Que passam a ter Uma fechadura biométrica Qual o objetivo Da biometria? Garantir que você É realmente Quem diz ser Então Provar A autenticidade Gabarito da questão Letra C A biometria Gente Ela pode ser baseada Em algo que você Na verdade A biometria É algo que você é Como assim? Pode ser Reconhecimento De voz De face Quem tem um iPhone Ou Outros celulares Que seja Mas a gente tem Hoje desbloqueio A partir Do reconhecimento facial É um método De que? De autenticação A gente tem Desbloqueio A partir da digital É um método De autenticação Então Qualquer coisa Que dependa Da pessoa Vai estar relacionado A algo que você é Aí Esse reconhecimento Biométrico Pode se dar A partir do DNA Da voz Ok Inclusive De alguma Característica Pessoal Como a maneira De andar Pode ser um Reconhecimento Biométrico Entendi Vamos para a próxima Um endereço eletrônico Ou o nome De um site É formado Por partes Cada uma Com um significado Diferente Considerando O endereço A seguir O que vem a ser O .com Que aparece Nesse endereço O endereço Como um todo A gente chama De URL Que é o endereço Virtual O endereço De um recurso Na rede O .com Indica Que é comercial O .br Indica Que é brasileiro A gente tem Uma hierarquia Da direita Para a esquerda O .br É chamado De TLD Top Level Domain O .com .br É o domínio De primeiro nível É como se eu Tivesse aqui Um nível Maior Um subnível E assim Eu tenho Uma estrutura Hierárquica Então O .com É uma Organização Comercial O .com Não é um Protocolo Organização Governamental É GOV Organização Localizada No Brasil É vago É uma Organização Comercial É isso Que o .com Está dizendo Educacional Pode ser .edu Para ensino superior Ou pode ser .g12 Para colégio De primeiro Segundo grau Ok Gabarito Vai ficar Letra A De Alpha Próximo Um exemplo De dispositivo De entrada É o teclado O teclado É utilizado Para entrada De caracteres Que são interpretados No programa E executados No computador Ao iniciar As edições De texto No Word E pressionar Ctrl K O que é o Ctrl K É o Inserir Link Inserir Hiperlink Gabarito Letra D E as outras Vamos lá Atalho De teclado É importante Para concurso Alinhar Alinhar A esquerda Ctrl Q Substituir Ctrl U Pesquisar Ctrl L Localizar Expandir Ocultar Ocultar A faixa Ctrl F1 Ok Que faixa é essa? A faixa de opções A partir do momento Que eu Uso O Ctrl F1 Eu posso Ocultar Ou Expandir É isso Que ele Quis Dizer É isso Que ele Quis Dizer Entendi Vamos lá Vamos voltar Gabarito Letra D Vamos para a próxima Bora Bora Para alterar As configurações De conta De usuário E senha Das pessoas Que compartilham Com o computador Qual vai ser O caminho? Iniciar É o ponto De partida Para qualquer Operação No Windows Iniciar Painel De controle Não tinha como Errar Isso daí Porque era comum Em todos Mas se eu Quero trabalhar Com contas De usuário Adivinha Sistema de segurança Não vai ter a ver Hardio e som Não tem a ver Programas Não vai ter a ver Gabarito Letra De uma opção Muito sugestiva É um item Do painel De controle O painel De controle Tem mais De 40 itens Legal Vamos para a próxima Bora Bora O Excel É um software Da Microsoft Utilizado em muitas Organizações Para controles Financeiros Domésticos E por empreendedores O Excel Software Mais usado No mundo Para algumas áreas A maior parte Do trabalho É desenvolver Diariamente Planilhas De controles Existem diversos Atalhos De teclado Para o Excel E o Control D Serve para que? E agora? Perceba que o examinador Ele não vai Num atalho Muito trivial O que o Control D Faz? Bom Inserir a data atual É o Control Ponto e vírgula Control Ponto e vírgula Selecionar a linha inteira É o Shift Espaço E aí você já pode Ficar esperto Que o Control Espaço Olha comigo Shift Espaço Seleciona a linha Control Espaço Seleciona a coluna Então Control Espaço Seleciona Seleciona a coluna Ok? Para excluir a célula Para excluir a célula, linha ou coluna É o Control Sinal de menos O Control Hífen É que tem que estar selecionado Pessoal Ele vai excluir o que tiver selecionado Eu vou Abrir uma planilha de exemplo aqui Se eu selecionar uma coluna Control Sinal de menos Ele exclui aquela coluna Se eu selecionar linhas Control Sinal de menos Exclui aquelas linhas Ok? O Control Sinal de menos Vai excluir o que tiver selecionado O Control Ponto e vírgula Insere a data atual E para percorrer as planilhas A gente usa o que? Home End Setas para cima Para baixo Page up Page down Aí teclas de movimentação São usadas para percorrer a planilha Ok? O gabarito aí vai ser letra E Control D Preenche o conteúdo da célula acima Repete, né? Olha comigo Vou colocar aqui Vamos colocar aqui Vascão Para quê? Vai cair Vamos embora Olha para lá Aí eu pressiono Control D Oh De novo Vascão Rapaz Eu não falei que ia cair? Renato Control D E eu havia testado antes Juro? Juro Então Vou selecionar aqui uma linha Control D Agora funcionou O que que eu fiz aqui? Eu selecionei a linha Imediatamente abaixo E pressionei Control D Ele está repetindo exatamente A linha de cima Então Eu seleciono a linha de baixo Ele repete Interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem que repetir Um dado Aí eu posso Já estar na célula Pressionar Control D Que ele vai pegar o conteúdo de cima É o que O examinador quis expressar no enunciado Beleza? Preencher o conteúdo da célula Com o conteúdo da célula de cima Ok? Entendi Agora eu entendi Digita Vascão Quando for para baixo Control D Vai repetir Isso Vamos para a próxima Durante a criação de um texto no Word Você deseja inserir uma nota de rodapé Nota de rodapé Anota aí O atalho de teclado para nota de rodapé É Control Alt F Além do item inserir Que é a opção mais óbvia Você encontrará a alternativa Nota de rodapé No seguinte item da barra de ferramentas E agora? Vamos lá Entrando no Word Ele fala Além do item inserir Engraçado, né? No item inserir Não Nota de rodapé Está em referências Por quê? É uma coisa que eu uso Quando eu estou fazendo o quê? Artigo Trabalho científico Aí eu tenho notas de rodapé É possível que aqui eu tenha notas de rodapé Se eu começar a percorrer o artigo É possível que eu tenha uma nota de rodapé Esse Para me Contrariar Não tem, né? Mas eu poderia pegar uma palavra aqui Qualquer E Control Alt F Aí ele coloca o numerozinho E abre A nota de rodapé Para mim Entendi Então Control Alt F Nota de rodapé Na guia referências Ok? Gabarito Letra E Agora Durante a criação de um texto no Word Você deseja inserir uma nota de rodapé Esse trecho aqui eu vou riscar Você encontrará a alternativa Inserir nota de rodapé No item da barra de ferramentas referências Legal? Na guia inserir A gente tem cabeçalho Rodapé Número de página Legal Inserir 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 É O examinador ele deu uma escorregada nesse trecho Referências Gabarito Letra E Vamos para a próxima Bora! Em uma célula do Excel Você inclui a fórmula par 35 menos 4 Par é uma função Então a função Ela vai retornar um valor Processado O f de x retorna y A questão é Quanto dá o par De 35? O que você acha? A função par Ela arredonda para o par A dúvida é se vai ficar 34 ou 36 Porque a gente sabe que 35 é ímpar Então ela vai retornar o par que está acima Então par 35 retornou 36 Menos 4 32 Gabarito Letra A Se eu tivesse colocado ímpar De 35 Aí é 35 mesmo Beleza? Ímpar Olha aí Ímpar De 35 Aí é 35 mesmo O ímpar de 36 é 37 Entendi Gabarito Letra A Vamos para a próxima Durante uma edição usando o Word Você deseja criar uma tabela No Word Qual vai ser a guia para criar a tabela? Inserir Dentro de inserir eu tenho Página, tabela, ilustrações, cabeçalho e rodapé Link, texto e símbolo Então Inserir Tabela Gabarito letra D Lembra que no Word Atualmente A guia layout A guia página inicial Existe a guia design A partir de 2013 Referência Gabarito aqui Inserir Vamos que vamos Numa planilha do Excel Você tem Os seguintes valores A1 igual a 10 A1 igual a 10 Pessoal Eu tenho uma necessidade enorme de escrever Então vou colocar aqui A1 igual a 10 B1 igual a 8 E C1 igual a 17 Para ter o resultado 1 O que eu vou ter que fazer? Cada uma delas Até achar 1 Então letra A Vai ser 10 vezes 8 Menos 17 Está fora, né? 10 vezes 8 80 Menos 17 63 Então a letra A está fora Letra B 10 Mais 8 Mais 17 17 Mais 8 25 Mais 10 35 Letra B está fora Letra C C1 É 17 Menos B1 Que é 8 Mais A1 Que é 10 É isso? É isso 17 Menos 8 9 Que mais 10 19 Então não é A letra C Letra D A1 Mais B1 Menos C1 10 Mais 8 Menos 17 18 Menos 17 É igual a 1 Gabarito letra D A letra D retorna 1 E a letra E Por descargo de consciência 8 Dividido por A1 Que é 10 Menos C1 Vai ser 0,8 Menos 17 Que é igual a 16,2 16,2 Então gabarito da questão Letra D De delta Vamos para a próxima E já estamos lá em 2020 Trabalhando as questões Em uma ordem decrescente A gente começou com questões Da IBAD de 2023 Já passou por 2022 A banca Ela não tem um histórico De questões Muito significativo Então Facilmente Vocês vão esgotar Essas questões da banca E vão ter que procurar Outras questões Caramba Em algumas disciplinas Vocês Ainda tem Mais questões Por exemplo Português A IBAD Vai organizar O concurso da polícia militar Do Rio de Janeiro Então Já tem mais questões Agora Informática Não cai Aí a gente vai ficando Um pouco Reduzido Mas O importante É cair dentro De questões A gente vai pegando Bancas que sejam parecidas E trabalhando Vamos embora Editando o documento Usando o Word Você deseja ressaltar Um trecho Colocando em negrito E subliando Para tanto Você seleciona o trecho E clica nos seguintes Botões Da barra de ferramentas O negrito É um N E o sublinhado É um S Não tem nada a ver Com sobrescrito Não tem nada a ver Com itálico Então O gabarito é letra D Professor Mas está fora da ordem Mas no enunciado Ele não botou Respectivamente Então está valendo O gabarito é letra D Uma rede de computadores Restrita a um prédio E sem conexão Com o exterior É chamada de rede local Restrita a um prédio É uma rede LAN Agora As redes locais Elas podem ser Cabeadas Ou elas podem ser Sem fio Se ela for cabeada A gente chama de Ethernet Se ela for sem fio A gente chama de Wi-Fi Então A rede Restrita a um prédio Não pode ser uma WAN Porque WAN É uma rede extensa A internet É uma rede extensa A WAN Seria uma rede Que ligaria Grandes distâncias Então não pode ser Letra A Também não pode Ser a letra D Também não pode Ser a letra E Quer dizer Não pode ser Letra D Porque a letra D Está se referindo A internet Gente Eu estou criticando A questão A questão Não é muito boa Como assim Ah Tem um monte de questão Mal feita Em concurso público Por isso tem recurso Que está anulada Restrita a um prédio A resposta aí A gente fica procurando WAN Agora Ethernet Intranet Ou wireless E aí Ethernet É a tecnologia É a tecnologia Cabeada O AIR Ele vai ser muito vago O AIR Ele vai ser Rede sem fio Ou vago Rede sem fio Pode ser local Metropolitano Extensa O gabarito da banca Letra C Que péssima questão O professor Se cair de novo Marca o C Ah Dentre as alternativas Com essa Prerrogativa Você marca a letra C Mas é uma péssima questão Porque para falar De intranet Não deveria ser Restrita a um prédio Deveria ser Uma rede Privada Aos funcionários De uma empresa Quando ele coloca Restrita a prédio Essa classificação De escopo De tamanho Ela Comumente É uma classificação Entre LAN Mã e WAN Então Eu fiquei procurando A LAN Sem conexão Com o exterior A intranet Pode Ser acessada Através da internet Via VPN Esse trecho Não procede Não é uma boa questão O conceito De intranet É uma rede Privada Acessada Exclusivamente Pelos funcionários De uma instituição Entendi Nada impede Que um computador Se conecte A intranet E A internet Para ter Intranet Não É necessário Que seja Sem conexão Com o exterior Entendi É uma questão Ruim Vamos para a próxima Para localizar Um determinado site De seu interesse Você pode utilizar Um programa de busca E aí O programa de busca Vai ser o Google O Windows É um sistema operacional O Android É um sistema operacional O Excel É um planilho eletrônico O Word É um processador de texto Então O Google É uma ferramenta de busca Gabarito letra E Próxima Criada inicialmente Pelos militares americanos Depois aberta As universidades E instituições De pesquisa Quando ele começa Aqui Criada inicialmente Pelos militares americanos Era um projeto Chamado Arpanet Quando aberta as universidades Surgiu a internet A rede internacional Conecta bilhões De computadores É denominada Hoje como Internet Então o gabarito Aqui é o que? Letra D De delta Lembrando que Android É um sistema operacional Google Play Não vai cair na prova G5 também não O wireless É uma rede sem fio Vamos que vamos Editando o Word Você pode substituir Palavras e expressões Em todas as suas ocorrências Isso é o CTRL U O atalho para substituir CTRL U Essa função é chamada Substituir E pode ser encontrada Em qual item Da barra de ferramentas? Página inicial Página inicial No grupo Área de transferência Fonte Parágrafo estilo Edição Edição É o grupo Que vai ter localizar Substituir Selecionar tudo Ir para Por que a questão Fala início? Porque ela deveria Se referir ao Word 2007 No Word 2007 Era início No 2010 Em diante Passou a ser página inicial Então como a questão É antiga E as bancas Estão sempre defasadas Em relação a versão Eu estou inferindo Que essa questão No edital O examinador Trazia o Word 2007 Legal Vamos para a próxima Essa é melhor Numa planilha do Excel Considere os seguintes conteúdos A célula A1 É igual a 12 B1 É igual a 4 C1 É igual a 2 D1 É igual a João Da Silva O valor contido Na célula D2 Se ela contiver a fórmula Número de caracteres De D1 O que eu vou ter que fazer? O nome sugere Número de caracteres Num ponto carácter 1 2 3 4 5 O espaço conta 6 7 8 O espaço conta 9 10 11 12 13 Então aqui Essa função vai retornar 13 13 mais A1 Que é 12 Dividido por B1 Que é 4 Menos C1 Que é 2 Sempre que eu tenho uma expressão Com vários operadores A prioridade Vai ser Dos parênteses Depois Da porcentagem Depois Da exponenciação Em seguida Da multiplicação E divisão E a última coisa Que eu faço É a soma e a subtração Então vai ficar 13 Mais 12 Dividido por 4 3 Menos 2 16 Menos 2 14 Essa é uma boa questão Gabarito letra D De Delta Repete O número de caracteres D1 É igual a 13 Contando os espaços Aí ficou 13 mais A1 Que é 12 Dividido por B1 Que é 4 Menos C1 Que é 2 Faço a primeira divisão 13 mais 3 Menos 2 16 Menos 2 14 Gabarito letra D Próxima E a gente vai chegando Na reta final Aqui da nossa aula Numa pesquisa do Google Em que você quer pesquisar Por carro Excluindo Da marca Ford Como é que a gente vai fazer? Para excluir Uma palavra do resultado Da busca Nas ferramentas de busca A gente usa o hífen E esse hífen Ele tem que estar grudado Adjacente A palavra que vai ser excluída Gabarito letra E Então as outras sintaxes Não correspondem O hífen Vai ser o operador Para excluir Uma palavra Do resultado da busca No Google Aí vale a pena lembrar O uso das aspas Para a expressão exata A gente já falou do hífen O uso do OR Que é o operador Booleano ou Operador lógico O uso do pontinho Pontinho Para intervalo numérico O uso do asterisco Para representar Um coringa Um grupo de caracteres Ou seja Tem que estudar A parte de ferramentas De busca Beleza? Galera Vamos para a nossa Última questão Da aula de hoje Bora Editando o OR Você pode dividir o texto Em duas ou mais colunas Aonde fica Esse item De colunas Na guia layout Da página Em configurar Página E aí Em configurar Página Você vai gravar Que a gente tem Sete Itens Quais são Em configurar Página Tamanho Do papel A4 Tamanho Do papel Orientação Retrato Paisagem Margens Ifenização Números De linha Colunas Colunas E quebras São São Os sete itens Para você gravar Contidos em Configurar Página Dentro de Layout Da página Gabarito Portanto Letra D de Delta Então galera Demos o pontapé Nesse sprint Inicial De questões Da Bank Ibad Espero que vocês Tenham gostado Do conteúdo Espero que vocês Já comecem A entender Como que é A banca Nessa necessidade De decorar Atalho e teclado De decorar Faixas de opções As guias Os grupos Os comandos E Vamos até a prova Galera Se Deus quiser Até a posse Né Com muitas questões Com muita Teoria Com muito estudo Qualquer dúvida Entrem em contato Comigo Meu Instagram Fico convite Para que vocês Me sigam Nas redes sociais Meu Instagram É ArrobaProf Ponto Renato da Costa Então Segue lá Qualquer dúvida Pode mandar por lá Ou pelo fórum Se for uma dúvida rápida Manda por lá Se for muito complexa Manda pelo fórum Que a gente Eu E a equipe De informática Estamos aí Para Para atender Beleza Um grande abraço Para todos Fiquem com Deus E até A próxima oportunidade Valeu Tchau 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 Tchau